Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal é o seguinte vamos jogar mais uma vez um joguinho antigo que é esse jogo aqui de Fire Oeste e também de cowboy a gente jogou aqui no vídeo anterior né é o Tarzan do PS1 agora a gente vai jogar aí o Sunset Riders que é um jogo aí de tiro né no ambiente faroeste foi lançado para a plataforma Super Nintendo quem conhece a plataforma Super Nintendo imagino que o público aqui do canal seja um público mais jovem né que não conheceu o Super Nintendo tá com a plataforma um videogame que foi lançado no começo de 1990 então vocês vendo aí o jogo vocês vão ver que se trata de um game bem antigo então está aí rolando na tela aí a abertura do game essa abertura bem simplesinha gráficos né quem está acostumado com jogos atuais e às vezes pode até estranhar um gráfico bem simples aí vamos lá então essa foi a abertura tá agora ele vai começar o jogo ali só que vamos já entrar aqui para gente começar a jogar então aqui tem para dois jogadores né tem para um jogador também então vamos entrar aqui em um jogador já que a gente está em um jogador aqui temos o Steve o Billy o Bob e o Cormano eu vou pegar aqui o Bob vou pegar o Cormano vou pegar o Bob o Bob e o Cormano eles usam espingardas que os tiros saem mais espalhados né já o Steve e o Billy eles usam uma pistola que os tiros saem mais espalhados né já tem um esquema aqui deixa eu ver se eu consigo acessar eu tenho que descobrir os botões aqui eu tenho que descobrir os botões aqui vamos lá então eu posso entrar nas portas aqui para pegar alguns itens né sai para lá pistoleiros aqui então esse da faquinha esse daqui é ligeiro ele a gente marca aquele passa faca no nosso bucho engraçado como as balas ela vem né ela vem que nem que nem caranguejo caranguejo né lá vem do lado vai de ir para frente ela vem do lado a bala aqui temos umas vacas aqui né Vamos lá Não sei até onde a gente vai Tá, temos aqui duas vidas Será que a gente vai até longe? Não sei Agora essa bala veio reta Tô conto que você vai com esse ouro aí, mano Volte pra cá As galinhas Agora esse daqui é mais difícil, né? Não tem Não tem nenhum Lugar pra gente subir e esperar as vacas passarem E aqui também tem um esquema aqui Essa falha aqui, ó Faz muita gente morrer aqui, hein? Aqui vai vir mais um Vamos ver Ah não Achei que vinha mais um inimigo Aqui não veio É hora de pagar, hein? Primeiro a gente tem que, é seguro a gente matar primeiro os capangas, né? Aqui nem se fica só ele, daí fica mais tranquilo Tem um esquema aqui que eu, deixa eu ver aqui Aqui tem a rasteirinha, né? Ah tá Opa, não vou ficar tirando muito um barril Porque às vezes ele cai Olha Deu ruim aqui, hein? Ah Opa, você não vai acabar mais capanga não, cara? Você tá doido, hein? Agora acabou Ah Caramba, velho Não sabia que Você tá doido, hein? Bom, agora vai começar a fase de novo, né? Eu acho que eu vou ficando por aqui Já deu pra vocês conhecerem mais ou menos aí, ó O jogo Beleza Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo E aí